Leitura da Bíblia Sagrada Gênesis 8 E lembrou-se Deus de Noé, e de todos os seres viventes, e de todo o gado que estavam com ele na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra, e aquietaram-se as águas. Cerraram-se também as fontes do abismo e as janelas dos céus, e a chuva dos céus deteve-se. E as águas iam-se, escoando continuamente de sobre a terra, e ao fim de cento e cinquenta dias, minguaram. E a arca repousou no sétimo mês, no dia dezessete do mês, sobre os montes de Ararate. E foram as águas indo e minguando até ao décimo mês. No décimo mês, no primeiro dia do mês, apareceram os cumes dos montes. E aconteceu que, ao cabo de quarenta dias, abriu Noé a janela da arca que tinha feito. E soltou um corvo, que saiu, indo e voltando, até que as águas se secaram de sobre a terra. Depois, soltou uma pomba, para ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. A pomba, porém, não achou repouso para a planta do seu pé, e voltou a ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra. E ele estendeu a sua mão, e tomou-a, e recolheu-a consigo na arca. E esperou ainda outros sete dias, e tornou-a a enviar a pomba fora da arca. E a pomba voltou a ele à tarde. E eis, arrancada, uma folha de oliveira no seu bico. E conheceu Noé, que as águas tinham minguado de sobre a terra. Então esperou ainda outros sete dias, e enviou fora a pomba. Mas não tornou mais a ele. E aconteceu que no ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca, e olhou. E eis que a face da terra estava enxuta. E no segundo mês, aos vinte e sete dias do mês, a terra estava seca. Sai da arca, tu com tua mulher, e teus filhos, e as mulheres de teus filhos. Todo animal que está contigo, de toda a carne, de ave, e de gado, e de todo o réptil que se arrasta sobre a terra, traze fora contigo, e povoem abundantemente a terra, e frutifiquem, e se multipliquem sobre a terra. Então saiu Noé, e seus filhos, e sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele. Todo animal, todo réptil, e toda a ave, e tudo o que se move sobre a terra, conforme as suas famílias, saiu para fora da arca. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo o animal limpo, e de toda a ave limpa, e ofereceu o holocausto sobre o altar. E o Senhor sentiu o suave cheiro, e o Senhor disse em seu coração, Não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice, nem tornarei mais a ferir todo o vivente, como fiz. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite, não cessarão. Estivemos todos juntos e reunidos neste dia e nesta leitura do Salmo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.